Como identificar o que eu tenho de maior potencial para criar um produto digital? Essa foi a pergunta do Alessandro aqui da minha audiência, portanto seja muito bem-vinda a mais essa top sacada dos negócios digitais. Olha só, Alessandro e você que está interessado nessa resposta, como identificar o meu maior potencial para criar um produto digital? Olha só, vou te dar um método muito simples e às vezes espantoso para muita gente. O método é responder uma pergunta. O que é que você faria de graça para as pessoas? Para, reflita sobre isso. O que é que você faria de graça? E passaria horas naquilo, com todo prazer, se doando, fazendo algo de graça? Pois bem, a resposta a essa pergunta pode ser a chave para responder qual é o seu maior potencial de um produto digital. Isso mesmo, geralmente nossas habilidades estão concentradas naquilo que não parece trabalho para a gente. É aquilo que a gente tem um grande prazer, que a gente passa horas e horas falando sobre aquilo e ajudando as pessoas. E você percebe que as pessoas ao seu redor não têm aquele conhecimento, não têm aquela habilidade, mas você tem, você tem grande prazer em ajudar essas pessoas ao seu redor. Tá aí. Quando isso acontece, você muitas vezes não valoriza isso porque acha que isso não é um trabalho, afinal é tão natural para você. E o grande segredo é esse, é você trabalhar naquilo que é muito natural para você. Às vezes você não tem nem coragem de cobrar por aquilo. Não sei se você sabe, mas a questão do trabalho, desde a origem da palavra trabalho, lá atrás, que se não me engano veio de uma palavra, não sei se é latino, grega, talvez latino, aprendi isso essa semana, chamada de tripalho, que era mais ou menos como se fosse um açoite de três pontas para fazer as pessoas se moverem a realizar uma tarefa. Ou seja, a palavra trabalho desde sua origem já é relacionada a sofrimento, a dor. Só que hoje nós estamos num mundo diferente. Nós estamos num mundo que as pessoas estão descobrindo seus verdadeiros potenciais e colocando isso para fora, valorizando o seu próprio trabalho de acordo com aquilo com as suas habilidades únicas, aquilo que você é excelente e que não parece o trabalho para você. E é por isso que quando as pessoas descobrem isso, elas conseguem gerar muitos resultados para os terceiros e ser muito valorizados por isso, receber e receber, às vezes enriquecer, fazendo aquilo que tem o grande prazer de trabalhar. Já percebeu aquelas pessoas que parecem que estão no lugar certo, que merecem o sucesso que têm, porque aquilo é natural para elas? É exatamente disso que eu estou falando. Então por isso eu volto, o meu método aqui é perguntar para você, o que é que você faria de graça para as pessoas? Você trabalha no trabalho que está hoje, inclusive, você trabalha de graça? É claro que eu não estou falando que você tem que trabalhar de graça. Entenda bem, é só uma questão aqui para você descobrir aquilo que realmente te energiza, te dá energia positiva para que você possa causar o extraordinário. Afinal, o extraordinário só acontece quando nós estamos alinhados com aquilo que nós temos a habilidade natural para fazer e temos grande satisfação em fazer aquilo. Ok? É claro, existem outras coisas para responder. Uma vez que você descobre o que você faria de graça, a outra pergunta que você tem que fazer é o seguinte, existe demanda no mercado para isso? E se existe demanda, as pessoas pagam por aquilo? Porque muitas vezes as pessoas gostam de fazer algumas coisas, mas que o mercado não pagaria por aquilo. Aí não faz muito sentido, porque aí você vai querer vender algo que as pessoas não estão interessadas. E o grande segredo de empreendedorismo, um dos grandes segredos é você vender para as pessoas o que as pessoas precisam, ao invés de você empurrar coisas que as pessoas não precisam. Muito bem, essa foi a resposta ao Alessandro. Espero ter ajudado você, Alessandro, e a você que está procurando o seu maior potencial para criar um produto digital. Se você gostou dessa toque sacada, então curta, compartilhe, marque outras pessoas e deixe aqui embaixo as suas perguntas e eu terei grande prazer em responder em futuros vídeos. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã.